Já pararam para pensar no tempo que vocês gastam efetivamente estudando, ou seja, efetivamente aprendendo? Nós trabalhamos um conceito muito claro de horas líquidas e horas brutas de estudo. As horas brutas são todo o tempo envolvido no processo de estudo, desde a preparação, aquela olhada no celular que vocês dão, uma distração, ou o tempo efetivamente gasto estudando. São horas brutas. As horas líquidas é o tempo real em que sua atenção, seu foco está voltado para aprender. É extremamente importante monitorar o tempo, separar o que é hora líquida e separar o que é hora bruta de estudo. Com o cronômetro a gente consegue fazer isso. No blog Exame de Ordem tem um texto específico sobre isso, muito interessante, para que vocês aprendam e otimizem o tempo, porque separando aquilo que é bruto do líquido, vocês conseguem estudar mais, o estudo rende mais com o mesmo tempo destinado. Beleza? No blog Exame de Ordem, estou esperando vocês lá. E aí E aí Obrigado.